Pessoal, tem muita burla que eu aprendi nesse um mês que eu fiquei sem vídeo Que a primeira burla que eu aprendi, depois que eu fiquei nesse vídeo Foi a burla Roma, que é uma das burlas mais difíceis, eu aprendi Aprendi a melhorar meu tracker, agora eu faço bastante vezes Mas outras coisas também que eu aprendi foi melhorar meu rafis duplo, agora eu faço várias vezes Aprendi também a fazer o meu varamento melhor Agora eu tô varando demais, tô jogando muito bem Outras coisas também, pessoal, que eu aprendi a fazer rafis na esquerda Eu vou fazer um aqui, esperar os caras pararem de atrapalhar ali Viu? Eu aprendi a fazer rafis na esquerda O tracker, eu vou... Será que eu faço um aqui? Vou fazer um aqui Fiz um tracker também NDK, mano, agora eu sério, não é com mais nenhum NDK, acabou, galera Eu posso fazer quantas vezes quiser, eu vou fazer uma vez aqui, só pra mostrar pra vocês Que os caras já vão morrer ali mesmo Ah, não deu tempo, galera, mas acertei em decalhã, eu ia acertar Então, pessoal, tô aprendendo muita coisa também Galera, eu queria também que vocês me mandassem dicas, se você conhece essa burla Que é uma burla quase impossível, que eu só fiz uma vez na vida Que é a burla Wonderblock, galera Wonderblock é uma burla onde você passa... Eu vou mostrar pra vocês aqui, mas eu não vou fazer ela, tá? Eu vou tentar mostrar como que é feita, mas não vou dar como fazer, eu vou dar o exemplo Ó, a gente vai ter que chegar aqui, tá vendo? E daí a gente tem que pular nessa segunda linha aqui do bloco, tá vendo? Essa aqui, ó E daí você acaba descendo e dá um dash, passa debaixo do bloco E daí se algum de vocês saber fazer essa burla quase impossível Se pesquisar aí, trick Wonderblock aí no YouTube, né? Aparece essa burla, velho Mano, ela é muito insana, cara Eu só fiz uma vez na vida E eu não sei como eu fiz, cara Foi uma pura cagada E também, outra coisa que eu aprendi, galera É que são tantas burlas que eu aprendi, velho Que eu nem sei mais como que é Vamos ver aqui, que era Tá, Roma eu aprendi a fazer, que eu falei Eu vou tentar fazer o Roma, tá, galera? Pra não aparecer Ah, eu lembrei Sabe aquele rafis no bloquinho, galera? Eu vou tentar fazer também aqui no vídeo, beleza? Rafis no bloquinho, aprendi a fazer também Aqui eu não tô fazendo nenhuma burla Eu não tô jogando certo Porque eu tô conversando com vocês, mas Quando eu tô jogando assim, tá ligado? Eu chego assim, dou um monte de varado, muita coisa Ah, velho O cara deu um bloco em mim, ele ficou pisando em mim E, galera, eu vi que também, né? Outra burla que eu consegui aprender É, tipo, varar o bloco Não, varar não É, tipo, não aprender Tipo, melhorei o meu soletes, galera Soletes, pra quem não sabe É aquela burlinha onde você varia o bloco de costas, tá? Eu melhorei, mas eu... Eu não sei, mas eu sou meio unzinho Mas, ó, vou tentar fazer aqui Eu, tipo, eu erro algumas vezes Mas a maioria eu acerto Eu vou tentar fazer um aqui É a maioria Eu erro umas duas, tá, entendeu? Vou tentar fazer aqui, ó Ó Ó, fiz o soletes agora, entendeu? Tenta fazer mais um, galera Fazer mais umzinho Peraí, tem que esperar vir um bloco na hora? Ah, agora errei, velho Mano, e eu aprendi a melhorar meu rafo duplo também, galera Só que eu tô jogando na moral, tá ligado? Tô jogando pra fazer burla, aquelas coisas Tô jogando mais nada na moralzinha Bora lá, família E daí, se vocês souberem a burla, o underblock A burla de passar debaixo do bloco É quase impossível Não sei nem como eu fiz Daí vocês mandem dicas aí nos comentários, galera Eu vou estar de olho aí, beleza? Que é a burla underblock Passa debaixo do bloco Eu só fiz uma vez na vida Não sei como E acho que a maioria não conhece essa burla Tipo, é burla mais lá da China Que eu só vejo os vídeos da China Não vejo vídeo brasileiro Mas é isso Bora lá, então, galera Ó, minha missão nesse vídeo É fazer um Roma E... Galera, se eu fazer um Roma Meu pai vai colocar o replay, né, pai? Que a Roma é uma das burlas mais difíceis do jogo Que a galera considera Mas eu acho fácil a burla É tipo assim Quando você não sabe a burla Ela é quase impossível Mas quando tu aprende Mano, é muito fácil Tá ligado? Eu vou tentar fazer um Roma Minha economia aí, galera Oi, essa skinzinha do Rami Que é muito top, galera Só que... Galera, mas eu não tô jogando assim Do jeito que eu jogo, sabe? Quando eu tô jogando sozinho Tipo, eu fico fazendo um monte de burla Eu varo demais Porque, tipo, eu tô com versão, né? Eu não tô jogando bem, assim, sério Tipo, eu não fico jogando assim Eu 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 fico jogando assim Aí eu já pego aqui Entendeu? É um monte de coisa E, galera, eu sou um cara tão bom em varar, velho Tipo, eu não erro nenhuma vez Vamos fazer novamente, vai Replay Galera, eu sou tão bom em varar Que eu não erro uma varada nenhuma vez, cara Quando eu quero, eu quero, né? Tipo, aqui, ó Varei duas Vamos ver meu recorde de varar, galera Claro que eu não tô jogando sério Mas vamos lá Foi duas Três Foi três, hein? Quatro Foi aí? É, quatro que pouco até, mano Eu varo mais Ah, velho Eu não sei, mano Tô jogando meio mal hoje, galera Tipo, quando eu tô jogando assim É que em vídeo Eu não sei porquê Mas eu erro bastante coisa, velho Mas vamos ver, mano E daí, galera A varada Eu sou muito boa em varar, velho Só que no vídeo Eu não sei porquê Mas eu erro bastante, velho Mas quando eu tô jogando assim Sem vídeo Eu, mano Eu varo umas dez vezes seguidas Ainda não erro, velho Mas bora lá Oi, mano Pegue essa skin, velho Ela é muito chave, cara Olha isso Vamos fazer uma dancinha chorando Pra ver como ela fica, peraí Galera, mas eu tô Eu não sou muito ruim de varar, não, mano Eu varo mó bem, velho Não sei nem porque eu tô errando Ó Aí, ó Aí é uma play bonita Eu vou tentar passar ali em cima Olha isso que da hora, velho Então bora lá Como é que eu errei esse soco, cara? Meu Deus, aí Isso tá um século Mandei um soquinho em pedra Vai matar o cara ainda Quer ver? Nossa, não é que matou mesmo? Falei zoando Aí Pierinho das burlas Tenta varar aqui em cima, galera Aqui do Aí Varudo Galera, juntou muito varudo, velho Nossa, é a final, né, cara? Eu tava Eu tava achando que não era a final Que eu não ia fazer as burlas, entendeu? Mas é a finalzinha, hein, galera? Olha essa skinzinha chorando Que engraçado, velho Mano, aquele lobinho Ele tá chato, velho Meu Deus O cara é chato do caramba Nossa, ele tem raio ainda Esse raio é chato, hein, galera? Que emote apelão, mano Ô, por favor, não morre, cara Ó, eu tô com uma raiva dele? Tô, mas eu não quero que ele morra Porque eu quero mostrar as burlas pra vocês, galera Então bora lá Fazer aqui a burlinha Ó, aqui eu vou fazer um bagulho da hora, galera Por favor, não erra, velho Aí, ó Vai a lenda Ó, ele sabe das burlinha, até, velho Ó Uhul Ai, nossa, aqui eu errei, velho Nossa, agora Vou tentar fazer um tráque, tá, galera? Mesmo que eu não sou bom Ah, velho A lenda morreu, mano Mas ganhei uma coroinha no vídeo, galera Pelo menos uma coroa e te ganhou Que é o que mais importa, né? Oi, essa skin é muito topzera, velho E engraçado que comer que um pote de miojo Tem uns olhos, velho Não vou ficar brincando, assim, tipo, de ficar Raphs duplo até vai, assim, que é fácil Mas, tipo, ficar varando, assim, com nada a ver Quase morrendo ali, velho Raphs duplo, eu não sei se eu vou fazer mais uma Porque é facinho de fazer uma É quando tu treina também Enquanto não tá bom no Raphs O duplo tá pior Galera, e, ó Eu sou bom no NDK Só que o seguinte Toda vez que eu errar, assim E tiver que fazer uma burla Tipo, aqui na frente, assim Sem ser Raphs, assim Eu vou ter que fazer um tracker, tá? Tipo, não vai ser Raphs Vai ser um tracker Ah, peraí Foi a conversão 3, 2, 1, foi É que não deu, né, cara? O cara também tava me atrapalhando ali Eu achei que eu ia conseguir fazer um Raphs Ele atravessou, bugou tudo o jogo Bora lá, meus lindos Olha o chorinho, velho Uma da horinha desse aqui Toma Ai, que só com pedra Ó, eu não fui fazer, galera Foi zoeira ali Dá uma olhadinha, tá ligado? Como é que tá? Uh Nossa, aqui é meio riscadinho, mano Não, não é riscadinho não É fácil fazer isso GX Tavos 7 Ó, o NX GHzinho Não me mata, linda Mano, eu vou fazer um bagulho Que vai ser riscado Mas eu não vou morrer Viu? Mano, eu tô meio ruimzinho Pra varar nessas coisas, velho Tipo, eu sou Eu sou bom de varar, mano Mas eu não tô conseguindo varar Naquelas coisas ali, tá ligado? Só varia aquela velha Então, bora Galera, esse vídeo vai ter muito replay, mano Tipo, muita coisa insana que eu já fiz Rafa estupro Um monte de coisa da horinha Bora lá Eu sou a única skin diferente toda aqui Vem, né, mano? Não, também tem esse cara aqui Não, é skin bonita, tá? Tô dizendo, tipo, skin diferente Tipo, skin louca, assim Tipo, é bem raro de ver Essa aqui minha, do Raven E essa de pedra aqui, ó Essa daqui é louca Não que seja bonita, né? Skin de pedra meio feia Eu também tenho velho A do Raven é mais insana, velho É insanamente insana Fazer uma varadinha de crê aqui Que isso, velho? Eu varei o bagulho, mas não varei Tomei uma maletada Que zoado Ah, vocês viram que isso aí foi um bagulho Oh, vai voltar? Não, velho Ele não voltou, mano Opa Mano, tá meio bugadão o jogo naquela hora, né, velho? Tipo, eu varei, mas não varei O que aconteceu ali, mano? Pega a varadinha de cria Galera E tipo, eu não sou influenciador dos tambogás, pessoal Primeiramente porque Eu não tenho a idade certa, né? Porque senão já seria, já, né, mano? Pai, seria gold Nossa, velho Que zoado Os caras estavam me levando, assim, com as pernas, tá ligado? Com as patinhas Ai, varudão Toma um soquinho? Oh, rafs no bloquinho, galera Ai, não me atrapalha ainda Ah, velho Eu errei porque o cara me atrapalhou, mano O cara ficou achando Eu achei que ele ia descer de novo, velho Ah, tropa Salve, galera Tudo bem com vocês? O pia de start Pessoal A gente ficou um tempinho sem vídeo de games aí, galera Porque teve algumas coisas, sabe? A gente tava fazendo umas coisas aí Mas o importante é que voltamos com tudo Pra mais um vídeo de estambulgais E, pessoal, tem muita coisa nova aqui no jogo Muita coisa da hora E só pra mostrar aqui pra vocês Aqui eu já abri o plástico Já peguei tudo, tá, galera? Ih, tem várias coisas da hora que chegaram aqui no estambulgais Muitas skins que eu não tenho aqui Tem um total de umas 19, 20 aí, ó Que é essa aqui, ó Roda Deliciosa Tem essa skin aqui do Rabin que eu não tenho Dragon Rule que eu não tenho Também eu não tenho essa aqui Ice Cream Um monte de skin da hora também Essa aqui, ó Só tem uma skin que eu não tenho Que é da Eur Que é 0,75% de chance de pegar Quase impossível E também tem esses pacotes aqui Que o estambulgais tem patrocínio com a Ford, né? E daí chegou umas skins bem da hora aqui também, ó Chegou essa aqui Top também Chegou o Ford GT Guy E o Ford GT Gal Essas aqui também Essas duas E também tem essas skins aqui do Rabin, ó Galera, que só tem uma que eu não tenho Que é essa aqui Do Gold Rabin Dourado Top também Tem esses emotes aqui que eu não sei se vale muito a pena pegar Mas vamos ver E também tem essas três aqui também Da Ford que eu não tenho Mustang Mustang Guy Mustang Gal E o Ford Truck Gal E daí É só isso, galera Por enquanto, né? É só isso Daqui a pouco vai ter atualizações novas A gente vai gravar mais vídeo Vamos tentar gravar vídeo com mais frequência, né? E é isso, galera Também tem esse emoji que eu não tenho Mas vamos começar então, galera Tentando pegar essa skin aqui do Rabin Essa aqui que eu quero pegar Que é a primeira Então bora lá Eu vou comprar aqui um pacote, ó Comprar esse aqui só pra pegar a skin, né? Que é uma skinzinha da hora Autorizar Foi, galera Conseguimos aqui 3 mil bengalas E 3 mil gemas, ó E vamos lá Comprar a skin que a gente precisa Que essa skin aqui é daorinha E essa aí em 15 horas, galera Ó, daorinha, hein, mano? Skinzinha do Rabin Eu vou equipar aqui Mas não sei se eu vou usar muito Mas vamos lá E também, pessoal Tem essa aqui, ó Que essa aqui eu tô muito animada Pra pegar essa skin do Rabin Mano, essa skin é muito daora, galera Essa aqui também é daorinha Mas a do Rabin é muito top, velho E eu já vou dar uns Vamos ver 3 mil Eu vou Vou girar só um 2 mil pra ver 2 mil gemas pra ver Mano, eu quero muito pegar essa skin de primeira, velho Ela é muito daora Ai, quase pegou uma skin ali Que a gente não tinha Que é a do Chimichang ali Vamos lá, galera Eu quero muito Vamos aí Mentira Pegamos uma mítica, galera Mano, no segundo giro Já pegamos uma mítica Meu Deus Que top, cara Só tem aquela ali do Rabin Pra pegar, velho Ai, pegamos de novo Meu Deus, galera Duas vezes Peraí, pegamos já uma mítica, mano Foi muita sorte, hein, velho Vai, vai, vai Ah, essa aí eu já tenho Essa aí eu não tenho Ó, uma skinzinha nova Mano, eu já vou equipar aquela skin Só pra ver como é que é, galera Vamos ver como é que ela é Cadê ela? Olha que louca, velho Ela é daorinha, velho Sushi Salve, galera Meu pai tá aqui também Então, pessoal Eu vou girar mais Gastar essas mil gemas aqui Eu vou girar só dois E vamos ver Ter a sorte se a gente consegue o Rabin Se não, já vai comprar umas gemas aí Ai, velho Tá passando perto, mano Mas não vai Aquela skin é muito massa, cara Último giro Eu acho que essa aqui vai ir, mano Tá o ponto certo Aí Ah, essa bananinha aí Todo mundo já tem, velho Compra os pacotinhos da Ford, então Ah, é que os pacotinhos da Ford A gente esqueceu Tá, mano Olha aqui Esse aqui Essas duas Aqui, galera Elas são duas míticas Só que eu acho que as míticas É daora, né Então vamos começar comprando Uma coisinha normal Vamos começar a comprar uma Uma coisa normal aqui Vamos lá Ai, não Vai Aí, foi Autorizar e Olha a skin, galera Olha É 2024 Mustang Guy 2024, hein Já vou equipar ela também Ela é lendária, né Eu não sei se é lendária Só vou ver como é que é, galera Que a skinzinha é daora, velho Cadê? Olha isso, velho Daorinha Cadê? Ó Ó o carrão, mano Daora, hein Tem um em um lá Um cavalo Um símbolo Top essa skin, galera Ó, ganhei 1.800 Eu já vou girar aqui umas Eu vou girar 1.200, galera 3 girinhos Só pra ver quem vai, mano Que daí a gente compra lá 10 giros E dá Ó, mas essa skin eu não tenho Perfeito Mais uma Galera, tem bastante skin lendária Que eu não entenda Tá com sorte, hein Já peguei uma mística Em segundo giro Olha lá Essa do Ramin só, velho Que vai ser complicado Ó Não vai, eu acho É Hamelou Hamelou Vou girar mais um, galera A gente tá sem sorte, mano Acho que Mano, acho que essa skin bank A gente não vai conseguir não, hein Pai Tá muito difícil, cara Olha isso Não vem nem perto Tá difícil, hein É, galera Eu não sei não, hein, mano Quer esperar até o barulho? Pessoal, então O próximo pacote Que eu vou comprar aqui Vai ser esse aqui, ó Especial da Ford Que são skins exclusivos, galera Que tá aparecendo ali, ó E bora lá São duas, né? Duas Lendárias Ford F1 150 E Ford F1 150 Ah, esse aqui é o Gal E mais 3.500 gemas Vamos lá ver como é que é As duas, galera Essas duas são daorinha, velho Cadê? Ó A primeirinha Daorinha O carrão Caramba Ford Essa skinzinha Ela é daora, né? Daora Diferente Elas são tão difíceis pra fazer burla Esse tipo de skin com carro, sabe? Sério? É, meio dificinha Que o carro atrapalha um pouco Ué, mas a gente Quando a gente comprou esse pacote Veio duas? Veio duas Ué, eu tenho uma aqui Veio o Guy 150 Ué, galera Não tá aparecendo aqui assim, velho Ah, não Tô aqui, ó Essa aqui, né? É Olha que daora, velho Ela tem um Um chapéuzinho de cowboy Daorinha, mano Tá E essas 3.700 aqui, galera Eu vou dar um giro de 10, mano Ah, não vai 3.200, então 8 Ou 9 Vou girar 9, velho Vai gastar tudo, hein? Vai Bora, mano Cara, se a gente não pegar isso aqui Eu não sei se a gente vai conseguir, velho Eu acho que agora vem, hein, Piro Será? Ah, não vai, mano Repetiu, só vê essa skinzinha aí de Salmãozinho Essa skin de sorbetinha a gente não pegou, eu acho Não Tem a especial Olha isso, essa mística só pega, mano A mística é mais fácil que a especial Como assim? Bateu do lado Essa aí não temos Perfeito, mais uma Já tinha Não, tem duas estilo Ah, tá Elas são diferentes Ai Vamos fazer outra Vamos lá Vamos lá Vamos lá, família Tem que pegar, hein, mano Essa do sorbetinho Eu não sei se a gente já pegou, cara Eu acho que a gente já pegou Eu não sei Tem que ver Mas bora lá Essa aí já temos Duplicada Essas skinzinhas aí também É daorinha, né, velho Sushi Ah, essa já passou longe, vai É aquela ali A gente não pegou também Eu acho Meu Deus, pessoal A gente tá muito azarado, velho Tá cara a sua roleta, hein É Mas também tem essas aqui, né É, tá perdendo, Piro Tá, então Vou pegar mais esse Eu acho que esse aqui vai ser o último Mas a gente já pega tudo Foi, ó 3 mil Mano Olha isso A gente tá com 4 mil bengalas, galera Dá pra comprar todas, eu acho É com bengala? É Ó Hum É aqui da 2.800 Eu acho que vai, hein Não sei Consegui mostrar essa aqui, ó Olha o chapeuzinho escrito forte Ai, que daorinha, velho Ela é uma legalzinha essa skin, galera Ela sai meio dificilinha pra fazer burro Sem nenhum problema Mas de resto é top Essa aqui também acho que daora, velho Olha aqui que daora Ela tem uns negócios de sujeira de lama, eu acho Isso aqui tá na fecha dele Mas isso aqui é as pernas dele, como assim? Olha isso, parece uns braços É estranho Uhum Bem doido E a última aqui, né Ah, pessoal A gente não vai conseguir Tem que pegar mais 400 Galera, tem que fazer um monte de coisa Pra conseguir comprar aquela skin Porque acabou de 3 mil Aquelas coisas Mas, ó Eu vou chegar aqui E vou comprar essas aqui de 25 gemas Até dar 400 310 Falta mais 3 Tá somando bem? Sim Era 1.400 Ah, tá, eu tô comprando com uma gema Falta a última Últimazinha, galera Vai dar 1.400 Seu certinho Pra aquela skin ali Foi? Perfeito 1.400 Vamos lá comprar a skin agora E essa aqui também É da hora, hein Eu acho que esse aqui é o É o riquinho, né É o riquinho E a última coisa Pra finalizar Antes daquela ali É esse aqui O especial da Ford Dessas skins aqui Mano, olha isso São duas míticas De uma vez Nossa Ford GT Mano, a gente tem que ver essas aqui Cara, elas são insanas Míticas Olha isso aqui, cara Isso aqui é muito top Ela tá de Porsche ainda É uma menina É E é Eu acho que essa aqui Pra mim é mais da hora Olha isso Que insana, velho Muito top Mano, a gente tá com 7 mil Mano, se a gente não pegar o ramen Isso aqui é impossível de pegar Vai tentar? Ó, vamos começar a girar Vou girar duas, tá? Porque eu tô com medo De gastar tudo, galera Daí já vem na primeira, tá ligado? Daí é Complicar Ó, veio essa Ó, é esse Já tinha? Já tinha Esse giro que eu gosto aí Esses longos, entendeu? Que dá mais chance de pegar, ó Ó, ele vai girando bastante os últimos Vai, sorvetinho Ah, mano Eu vou girar 6, então, tá? 6, vamos ver Vamos ver Agora vai vir Eu acho que nesse 6 giros Vai vir, vai vir, galera Não é possível, mano Isso aqui não é impossível de pegar Nossa Ai, galera Não sei se a gente vai conseguir, cara E ela é muito daorinha, né? Ali Sorvetinho Foi Ice cream Já tinha? Não Já, tá Agora vai vir Tá vindo toda Tá liberando É Oi, e aquela ali do ramen É mó da hora, velho Ó, a sorvetinha pitiu de novo Tu viu que quando vem uma skin Já repete ela de novo? É Vai estranho Vai Ai Pitinho já tem Eu acho que esse é o último giro Ah, é o último giro Vai Agora é Vai ou nunca Ai Mentira, vai, vai Não, velho Tá do lado, cara Tá chegando perto agora Eu vou girar mais 4, tá? Meu Deus, galera Não quero gastar todas as gemas Olha aí, mano Olha aí, cara Meu Deus Eles fazem de propósito Parece Vai Foi Ah, velho Meu Deus, mano Nossa, mano Tá vindo muito perto Não tem, amor Ó Eu achei que já tinha que pegar, mano Não sabia É dois modelos, então É Mano, é o último giro aqui Vai Conseguimos, velho Rabelou Rabelou Mano, olha que skin insana, cara Tem que ver aqui no lobby Vamos ver Pegou o miojo É o miojo, velho Nossa, um macarrão Oi, ela tem um cabelinho ali, ó Era tipo pra ser um cabelo Mas não é, ó Que da hora, velho Da hora Ó, conseguiu mais 100 gemas com o negócio Que eu não sei o que é Perfeito Mano, ela é muito da hora, velho Pessoal, e olha aqui Como ficou as skins, ó Conseguimos essas duas míticas Mais essa E daí indo mais aqui, ó Já tem essa E nas lendárias, né A gente tem essas aqui, ó E mais algumas também, ó Olha isso, cara Que da hora Como ficou a coleção da Ford, ó Ficou o Mustang Ficou o Mustang Gal Vamos, esse aqui Ficou esse aqui Esse aqui Esse aqui Já pegou umas 10 skins É? Não, acho que já foi umas 20, pai Se contar todas as skins da Ford E o que que falta agora aí? Ah, agora não falta nada Acho que acabou Essas caixas de Natal Não tem nada aí? Não, eu já peguei tudo Ah, tá Peguei todas E nas normais Eu peguei em todas Ô, galera Essa skin aqui, ó Deu um sufoco pra pegar ela, velho Olha aqui Cadê? Essa aqui, sabia? Era 200 Nossa, que da hora Pouca gente tem Mas eu vou, então Jogar uma partida de Block Dash Que é essa skin insana aqui do Rav Pior tabelidoso, gente Galera Eu tô muito bom Sabe por quê? Quero falar uma coisa pra vocês Eu tava treinando aí nesses dias Que eu tava gravando, né? Tá jogando aí com você do pessoal Pessoal Então Esse é o vídeo Eu só vou entrar nessa partida Que tenta fazer um Roma Eu só deixo a play do Roma Não vou deixar a partida inteira E é isso, família Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Eu deixei seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho Não adicações Pra não perder nenhum de novo Aqui no canal, beleza? Um videozinho insano pra vocês De São Bogais aí Eu comprei vários skins Fizemos muitas burlas insanas E é isso Tamo junto É nóis E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau